Olá pessoal do meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite, olha onde eu estou, Parque Paraíba 1 Daqui você pega para a praia, tudo próximo, qual é o empreendimento? Esse aqui, olha como ele já está adiantado Para quem quer um prédio, olha eu aqui, tudo bem galera? Para quem quer um prédio com entrega para dois anos de grande porte Na rua do parque, lembra que eu falava para vocês do acervo Bessa? Pois é, não estava autorizado a gente filmar, agora já está podendo filmar Em frente estão construindo uma padaria, ou seja, você atravessa a rua, você está na padaria Tem apartamentos de dois quartos a partir de 391 mil e três quartos a partir de 477 mil Detalhe, eles aceitam 10% de sinal E olha como vai ficar bonito o prédio Olha a imagem do prédio É um prédio de grande porte, que você pode adquirir na faixa com a padaria aqui em frente Na faixa de 391 mil de dois quartos Com cerca de 62 metros Vamos subir aqui, o rapaz vai levar a gente lá E eu vou mostrar para vocês o andar alto, certo? Mais ou menos aí o 12º andar Boa tarde galera O pessoal aí da obra está animado É, sexta-feira A gente vai ver o 12º andar, só para vocês verem a divisão E de lá eu quero mostrar também um outro detalhe Que é Eu quero mostrar para vocês Os outros que ele construiu, esse mesmo construtor Que dá para a gente ver daqui Então vocês vão ter uma noção boa De acabamento, localização lá de cima Entendeu? Vamos aqui preparar o famoso elevador Gaiola Filmar para mostrar para vocês Enquanto vai subindo Aqui não atrapalha não, né galera? Nós temos dois prédios ali, pessoal Que dá para a gente ver dele aqui, certo? Um é o cinza com o branco Que é um prédio que ele entregou chamado Alute Inclusive quando eu digo isso o pessoal acha que eu ainda estou apaixonado Minha ex-namorada mora lá Nesse prédio aí Mas é um prédio de grande porte também que eles fizeram Que é o edifício Alute Que é aquele branco com cinza O pessoal vai só descer aqui para pegar o material E aí eu vou mostrar para vocês de novo novamente ele Esse branco com cinza, para vocês terem uma noção O condomínio dele ficou Na faixa aí de 390, 400 reais É uma vantagem desses edifícios de Joaquim O fato do condomínio ficar bem em conta Porque como são muitos apartamentos Acaba que divide mais, entendeu? E do lado desse do Alute que ele fez ali Que eu mostrei para vocês A gente tem o Atoale Que é um prédio também construído por ele E que também o condomínio ficou bem em conta mesmo, né? O pessoal está fechando aqui para a gente subir Agora vai, né? Vou mostrar aqui para vocês verem Como eu falei Aquele ali é o Alute Que é o cinza com branco E esse begezinho com branco É o Atoale Então foi tudo construído por ele Todos foram sucessos de venda, né? E aquele ali é Ali, né? Esse marrom Pronto, o marromzinho também Esqueci o nome, rapaz É verdade Bem lembrado O meu nome é esse aí É... 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 Ó O meu nome é aquele ali O marrom É o... Aquele marrom Que a gente construiu O primeiro É esse aí, o marrom Ali? Sim Artefato Artefato, artefato É, lembrei dele E ainda tem outro aqui do lado Ainda tem outro aqui O primeiro da pavenda Foi o Absolut É E todos foram sucessos de venda Se você procurar apartamento Hoje aqui no Alute No Atoale Não encontra pra vender Porque em frente ao parque É o Parque Paraíba Daqui quando ele for subindo mais A gente vai vendo mais o parque Vou tentar focar aqui Pra vocês verem Tá vendo o parque aí? E o Parque Paraíba Tem atividades Tem food truck É... Tem um horário A partir de 6 da tarde Fica a rua fechada Uma parte da rua ali Que é justamente Para as pessoas se distraírem Fazerem atividades Ó, como dá pra ver O parque daqui Tá vendo? E aí É lá de onde é que fica a praia Você seguindo direto aqui Dá uns 400 metros 500 metros Você tá na praia E você vai pelo parque É legal porque você vai pelo parque E nem sente a caminhada, né? E outra Um prédio de grande porte Por esse valor Se a gente analisar, pessoal Que já tem térreo Já tem apartamento térreo Tá pra vender aí Por 400 mil Você pode comprar um Nesse prédio aqui Por 390 Eu acho que compensa mais Você comprar um prédio Num edifício Num apartamento Num edifício de grande porte Como esse, né? Do que pagar 400 mil num térreo Ou então num prédio Com escada Então os preços dele Também são bem acessíveis Aceita 10% de sinal É uma grande vantagem Você não tem o dinheiro agora Tô com o valor pra receber Daqui a um ano Aceita os 10% de sinal 30, 40% você paga Durante a obra E o restante Pro financiamento E a entrega já tá prevista Daqui a dois anos Previsão em final De 24 Nós estamos em 22, né? Se a gente analisar Que esse ano de Copa O ano voa Já tá terminando praticamente Pra quem viu Minhas filmagens aqui Quando não tinha nada Há poucos meses atrás Olha como já tá Bem adiantado, né? Tá isso A gente tá chegando agora No andar alto E eu vou mostrar aqui Pra vocês a divisão S, né? Isso Pronto Agora vai E olha Eu vou dizer um negócio A turma foi grande Pra descer no décimo segundo Não foi só eu não, viu? Boa tarde, pessoal Vou mostrar aqui Os apartamentos Pra vocês verem Vamos entrar logo nesse aqui Que é o de 3 quartos, né? Pessoal, é o seguinte Aqui são 2 São 3 apartamentos por andar O do meio Todos eles são posição nascente Todos O do meio de 2 quartos E os dois das laterais De 3 quartos Um nascente norte Um nascente sul Boa tarde, pessoal Não atrapalha não Podem ficar tranquilos aí, viu? Um de 3 Os dois das pontas De 3 quartos E o do meio De 2 quartos Vamos mostrar aqui O de 3 quartos É claro que a gente Vendo em construção assim É sempre estranho, né? Eu sempre digo ao pessoal Mas compensa muito Você comprar em construção Ainda, viu? Olha a sala dele Como é boa E aqui A varanda E olha a vista Olha a vista Que sensacional, né? É só pra quem pode Eu ainda não posso Tem que vender apartamento Pra poder poder, né? A vista do Mazão de João Pessoa E você não vai perder essa vista Porque tem o parque aqui Ninguém vai construir mais no parque Olha o parque para aí Daqui você vê como é perto Olha a toalha e o alute Que ele também construiu Aqui a sala Bem ampla O rapaz tá trabalhando aí O quarto com a suíte Aqui o outro quarto O banheiro social E aqui a terceiro O segundo quarto O terceiro quarto Que também é suíte Aqui a parte da cozinha Certo? É muito bom esses apartamentos dele Ah, é lá De dois quartos De dois quartos seria esse Exatamente esse Cozinha ali Certo? Deixa eu ver se dá pra passar aqui Um Dois quartos Todos com vista pro mar Tá vendo? Dependendo do andar Você pega a vista pro mar Agora, pessoal Já tá uma boa parte vendido Eu falo pra vocês Corra porque senão Perde, né? Às vezes a gente gasta dinheiro Com tanta besteira E pode estar investindo Em um apartamento, né? E aqui Seria, vamos dizer O nascente norte Repare que mesmo Ele sendo nascente Deixa eu ver O que o rapaz Tem pra me dizer aqui Pode dizer Ah, sim, sim Eu lembro, eu lembro Isso daí É Pronto, ele tá mostrando Todos foram dessa construtora aqui Posso filmar o senhor? Pronto, olha ele aqui Muito simpático Aqui ele tá dando as dicas Aqui a gente já conhece Esse construtor Ele já é bem de confiança mesmo Um cara já O irmão dele também Tem um histórico Muito bonito aqui O irmão dele tá fazendo Um lançamento agora, né? Pra quem quer Com entrega mais longa Que é o penthouse, né? E aqui tá o nascente norte Ah, Eladio Mas é nascente norte É mais quente Não é Eu sempre digo, pessoal Sendo nascente Ele é frente mar Ele vai pegar o quê? Talvez um quarto Pra o norte, entendeu? Vai pegar Talvez bater um pouquinho Mais de sol Talvez esse aqui Vinha bater um pouquinho Mais de sol Mas também o apartamento Tem que entrar sol, gente Senão infiltra, né? Senão pode dar Algum problema O apartamento Tem que entrar sol Sol e E vento É importante ter A junção dos dois Entendeu? Então é isso, pessoal 391 de dois quartos 477 de três quartos Tem nascente norte Tem nascente sul E tem posição nascente Os nascentes sul Eu tenho que verificar Se ainda tá disponível Quais andares, certo? Mas olha que beleza Nós estamos nascente norte No horário de duas da tarde No horário de duas da tarde Mais quente Olha a sombra É o que eu falo O sol ele vai bater mais Lá atrás Lá atrás é passagem de corredor Escada Essas coisas Entendeu? Repare que essa hora Nem tá batendo sol É isso, pessoal Espero que vocês Dêem like aí Que se inscrevam Agradeço a todos aí Pelo carinho E que Deus nos abençoe Porque sem saúde, né? Todos tem um saúde aí Que é o mais importante Valeu? Uma grande oportunidade aqui O do irmão dele Pra quem quer comprar Pra longo prazo Há quatro anos Pra entrega E tem esse aqui O dele Que realmente Na rua do Parque Parai Atravessei Então no parque Tenho criança É outro patamar de vida, né? E é o principal parque É o Parque 1, viu? Valeu? Grande abraço